926970138 dr.plandu.pt Tá aí pessoal, tetinho feito, iluminação Toda dividida, tem aqui 3 pontos de divisão Vamos a frente, o meio e o fundo Ficou cada uma separadinha, 926970138 dr.plandu.pt Plandu Pintura Remodelação em geral é conosco Dá um sortinho também nas nossas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram e muito mais Um abraço